Atenção, muito bom dia Manaus, muito bom dia Brasil, muito bom dia a todos que acompanham o portal CM7 Brasil. Bom dia, senhoras e senhores. Ei, presta atenção você que mora na Zona Norte, a senhora e o senhor que mora em Monte das Oliveiras, Santa Telvina, Nova Cidade. Fala o nome dos bairros, tá? Se comigo, vamos comigo, vamos comigo. São José Operais, se você quiser vir pra cá emenda também. Manoa, manoa, atenção você da Zona Norte de Manaus. Nós estamos exatamente na porta de entrada aqui do Shopping Via Norte, que hoje virou o palco do Bazar da Rayana. O Bazar da Rayana que já é um dos maiores bazar, antigo e copiado, mas querido por todos aqui na cidade de Manaus. E por incrível que pareça, presta atenção que o Bazar da Rayana tá oferecendo hoje esse mundo de ofertas, esse mundo de novidades e além de tudo, todos os cuidados, todos os cuidados aqui pra quem chega aqui. O pessoal vai fazer a compra aqui no Shopping Via Norte e já aproveita, passa aqui pra fazer a compra. Entrando aqui, já tem que fazer todo o procedimento, passa aqui o álcool em gel, esfrega nas mãos, medindo aqui a pressão pra ver se eu tô nervoso ou não tô. Aqui tem até o cartazinho ali oferecendo e a gente começa seguindo. Agora o mais legal de tudo são as promoções e os preços baixos. Porque o Bazar da Rayana pensou duas vezes antes de inaugurar. Diz, não, será que a gente já vai começar agora de primeira e tal? Como é que vai ser? Não, vai ser dois dias de queima de estoque total e parece que a casa tá cheia demais e o negócio tá bom. Tá todo mundo comprando aqui. Quando eu falou um real, o Thiago Quara separou duzentos reais só pra fazer a compra aqui. Eu já falei, Quara, calma, calma. E ele já começou passando aqui pelas bancas, barracas e olha só que coisa maravilhosa. Mamãe do céu. Tudo aqui, né, a bijuteria aqui de primeira qualidade, como você vai observando. Carinho, né, olha só, presta atenção aqui que tem as vestes, né, tem vestidos aqui. Esses vestidos aqui são tão bonitos, né. É bom pra casamento, relacionamento, sério, né, vizinha? A senhora tá a primeira vez que a senhora tá vindo aqui? Sim, sou de São Paulo. Sério, vizinha? Seja bem-vinda então, tá bom? Que isso. Olha só, gente. Então a gente já começa aqui dando uma turnê no Bazar da Rayana, que tá exatamente na porta de entrada aqui do shopping Via Norte, na Zona Norte da capital amazonense. Então a gente vai mostrando um pouquinho de tudo, só que antes de tudo isso aí, bora procurar a dona do Bazar. Porque agora há pouco eu tô perguntando aqui, cadê a Rayana? Cadê a Rayana? Pessoal, rapaz, ela que tá atendendo pra ali, ela que tá falando com o povo, ela que tá resolvendo a situação. Então isso que é o bacana, é tá envolvido, é tá na simplicidade de querer, né, tá participando e além de tudo mostrando. Olha só, aqui, aqui é uma das lojas arco-íris. Você tem até Pix, vizinha, até Pix, olha só. Tem o Pix aqui, tem roupa infantil, tem vestido pra criança, vou já achar a Rayana que ela tá ali atendendo. Ela falou, não, Patrick, eu gosto de atender pessoalmente, eu gosto de estar com carinho com o povo. Tem aqui o arco-íris, tem aqui uma outra loja que eu não sei qual não. Qual o nome da loja, vizinha? Mariana Brechó. Presta atenção aí que tem o sim, tem tudo que você tá precisando. Tem roupa infantil, tem também, tem também, tem tudo que você precisa. Tem até, né, tudo de um real até setenta reais. É isso mesmo que você tá acompanhando. Rayana, meu Deus do céu, que honra te encontrar de novo. Que satisfação, mulher bonita, cheirosa. Que isso, vizinha. E tu mesmo tá atendendo o pessoal aqui. Como é que tá funcionando o Bazar da Rayana hoje? Veio parar aqui no estacionamento do Shopping Vianorte, da entrada, aliás. Da entrada. Então, gente, Bazar da Rayana, sucesso. Há sete anos no mercado fazendo a diferença. Hoje, sexta e sábado, dias 27 e 28, nós estamos aqui no Shopping Manaus Vianorte, na área de eventos, aqui na área externa, bem em frente à entrada do shopping, como vocês estão vendo. Com produtos a partir de um real, com preço máximo até setenta reais. E claro que o CM7 não poderia deixar de cobrir esse Bazar maravilhoso bombástico. Começou ainda agora, dez horas. Tá bombando. O pessoal comprando, aproveitando as ofertas. Porque aqui você sabe que é barato de verdade. É verdade. Rayana, eu vou mostrar um pouquinho aqui das novidades. Enquanto você continua aí. Ela tava atendendo agora há pouco. Não, Patrick, eu atendo pessoalmente. Eu disse, rapaz, mas é muito humildade. Que isso, tudo bem, vizinha? Satisfação. Olha só, bora mostrar aqui. O nome disso aqui é Bore, é? Como é o nome disso aqui? É Cropt. É Cropt, é? É. Gente do céu, só um pedacinho de pano. Mas é maravilhoso. Tem mulheres que adoram, sério. Não pra mulher, né? Tudo isso aí. Homem não bota isso aqui, mas mulher usa isso aqui tranquilamente. Olha só que bacana. Vários modelos de roupa, bermuda, short. Tem vestido. Vamos passar pra outra. Obrigado, vizinha. Deus abençoe sua barraca. Tudo de bom. Tem o que aqui, Rayana? Rayana tá aqui hoje. Rayana, o que é que tem de bom por aqui? Olha aqui, stand aí. Você, papai, mamãe, venha comprar os brinquedos do seu filho aqui no Bazar da Rayana. Stand exclusivo de brinquedos pra você arrasar, comprar. Tem de tudo pra menino, pra menina e tudo com aquele precioso maravilhoso. E lembrando que os stands aceitam cartões de crédito e o Depp também aceitam o Pix, né? Claro, o Pix é a moda de hoje, né? O Pix é momento. Então você vem, as meninas negociam, dão desconto, comprando muito, baixa mais o preço. Fazer o que era barato, vai ficar mais barato ainda. Esse negócio de Pix tá virando moda. Olha aqui, Dona Slade. Nossa, você quer um Pix, ó. Bora seguindo, bora seguindo. Bora seguindo. Nossa Senhora, tá bem... Ops, não é alguém não, vamos lá. Aqui é outra balança do stand, né? Aqui vende o quê? Olha, roupa infantil aqui, modinha infantil, vestidos pra sua princesa. Tem de tudo aqui no Bazar da Rayana, de moda masculina, moda feminina, moda infantil. Acessórios, bijuterias, brinquedos, semijóia, cosméticos, maquiagem, artesanato. Moda masculina, olha aqui essas camisas sociais, menina. Gente do céu, não, você tem que vir pra cá agora. Gente, você que mora na Zona Norte, não perca a oportunidade. Pessoal acha que Bazar só é coisa de mulher. Tem muita moda masculina também no Bazar da Rayana. Tênis, tem camisa. Zeta também, Rayana, olha só que legal. Tem social, tem casual, moda fitness. No Bazar da Rayana, gente, vocês encontram de tudo peças a partir de R$1,00, com preço máximo até R$70,00. Vem pra cá, hein? Ainda agora, me conta um negócio aqui. Olha, vizinha, que coisa bacana isso aqui. Meu Deus do céu. Tiaras, olha. Arranjos de flor, peças de R$1,99 aqui no stand da Eliana. Bolsas também aí de... Quanto é que tá uma bolsa dessa aqui, vizinha? Quanto é que tá um negócio desse aqui? Esse daí R$5,00. R$5,00. Eu tô falando R$5,00. Bora abrir. Não, R$5,00, vizinha. Presta atenção. R$5,00, ó. Grande, nova, uma necessaire. Nunca usado. Extensão no que nós estamos formando pra você. R$5,00 apenas. Tudo isso e muito mais. Só no Gigante do Norte, o Bazar da Rayana, meu povo. Agora, a Rayana, quando acontece na Zona Leste, o povo da Zona Leste fecha tudinho ali pra vir. Então, o povo da Zona Norte também tem que vir aproveitar, né? Sim, gente. Mês passado, nós estávamos aqui no Via Norte. Foi sucesso. Mais de 4 mil pessoas passaram no Bazar da Rayana nos dois dias de Bazar. Muita gente. Zona Norte também. Arrebenta a boca do balão. E a gente tá aguardando vocês. O Bazar acabou de começar hoje e amanhã, sexto e sábado, de 10h da manhã até às 22h. Conheça o Bazar da Rayana no Instagram, no Facebook. Siga a nossa página. Curta, comenta e compartilhe. Compartilha essa live. Comenta aqui também pra gente estar compartilhando e bombando o Bazar da Rayana no CM7. Exatamente, vizinho. Então, você não pode perder a oportunidade. Cadê o Quara? Cadê o Quara? Cadê o Quara? Cadê o Quara? O Thiago Quara tá aqui do Politicano. Tá? Tá? Cadê ele? Tenta procurar ele. Cadê ele? Tá por aqui? Ele tá aqui fazendo compra também. Vamos lá mostrando. Eu vou já encontrar esse macho aqui que ele tá por aqui rodando. Roupa infantil, roupa infantil, vizinho, roupa infantil, roupa criança de 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 7 anos, 20 anos. Olha esse sapato infantil. Isso aqui, quanto tá um sapatinho desse aqui? Olha aqui, ó. Sapatos novos, olha. De 30 reais. Só quer um. 10 reais lá, ó. 20 reais apenas. E sapatinhos lá de 10. Ainda trazendo 100 reais e saindo aqui com uma bolsa imensa de roupas. Com 100 reais, meu querido, aqui você sai alegre, feliz e cheio de compra. Olha aquele estande ali de casacos de frio, esperando a friagem de Manaus, mano. Bora, essa friagem que não chega, essa friagem safada que até agora não chegou aqui na cidade. Estamos aguardando aqui. Não é verdade, vizinha. Presta atenção. Olha essa boneca. Olha só que vestido é esse aqui, ó. Isso aqui é um vestido social, é isso, é? Isso, um vestido social casual pra você arrasar. Não, é um sapato, Rayana, que é da cor. 30 reais um vestido dele? Não, não. Isso é 100 reais. 30 reais apenas no Bazar da Rayana, gente. O salto aí pronto pra você arrasar. Olha, também da Visano. Presta atenção, vizinho. Presta atenção que tu tá economizando bastante. Olha que eu tava com roupa de frio, sabia, Patrícia? Mas ainda nessa época quente, Rayana? E o pessoal pergunta bastante nessas redes sociais. Tem roupa de frio? Acho que o pessoal vai viajar e esperar a roupa de frio. Eu também tô achando que é. Olha aqui, ó. Casacos de frio. Peças a partir de 1,99. Não, esse aqui eu vou morar aqui dentro. Olha a jaqueta, gente. E nós esperando a nossa friagem, que nunca chega, né? Mas a esperança é a última que morre. O Bambam já tá sacando aqui as moedas aqui no bolso. Ele tá igual picolézinho. 1,99 você vai levar aqui, ó. Peças de roupa. Isso agora é casaco de couro, vizinho. Pera aí. Que isso aí? Essa aqui é mil, essa aqui é mil, essa aqui é mil. Só que bacana. Presta atenção. Eu já até achei a minha roupa. Olha só, tem aqui casaco de... E a noite, agora é a noite, né? A noite de dia, Manaus pode soltar fogo. Mas a noite o negócio é bom. A noite, né? E você que vai viajar, vai pra Campos de Jordão, que lá neva, né? Manaus cai fogo de... Você compra e viaja, tá tudo certo. É verdade, é verdade. Vamos embora seguindo aqui mais pra cá, Rainha. Aqui tem o... Como é que é o nome da loja aqui, vizinho? Maricotinho Kids. Maricotinho Kids. Aqui é roupa infantil. A partir de recém-nascido. Agora eu vou te falar. A roupa infantil são as roupas mais caras que tem no mercado hoje. Hoje no mercado, roupa infantil é uma fortuna. Mas no Bazar da Rainha é baratinho, ó. Várias lojas. Aqui é a Maricotinho Kids com os mijãozinho. Aqui R$15,00 de R$20,00, de R$10,00. Olha aqui, olha. Bermudas. Tem gente que já vai se deslocar de casa. Não, vou lá só pra comprar. Só aquele shortinho que eu encontrei ali, que eu vi. Na live do Portal CM7 Brasil. Rainha chegando aqui, falando que assistiu no CM7, ganha prêmio, ganha promoção. Ganha desconto. Ai, não acredito. Diz que tá... Se você vir pra cá, olha, eu acabei de ver a live do CM7. Vim pro Bazar da Rainha, as vendedoras vão dar um desconto pra você. Tem moda íntima também, menina. Todo mundo espera alguma coisa. Esse negócio é muito forte, vizinha. Muito forte. E muito forte. Mostra aqui o negócio, deixa, mostra aqui. Pera aí, tira aqui. Eita, que é hoje que o marido volta a se apaixonar de novo pela mulher. Olha aqui, lingerie pra você que quer agradar o seu amado, né? Fazer as pazes, lua de mel, recém-casado. Esse negócio aqui é pra prender de volta, não deixar mais sair, é? Amigo, olha, eu prefiro não comentar. Não comentar, não comentar, pelo amor de Deus. O que você comprar vai entender como é que você vai usar, né? Vai encaixando no corpo, vai dar uma hora de ver. Olha só que capa de celular de iPhone, que é 50 reais aqui, é só 15 reais. Pronto, agora o preço caiu de uma vez só. A partir de 1 real até 70 reais, você vai economizar muito vindo pra cá, pra base da Rainha. Aqui tem capas de celulares, óculos de sol. O que mais, Rainha? Carteiras masculinas, ó. Atenção, homens, carteiras maravilhosas. Olha só que bonito, olha só a perfeição. Olha só que legal, gente. Cabe tudo, cabe aqui. Cabe aqui o cartão de crédito, né? Cabe a identidade, cabe o cartão. Outras, é uma coisa maravilhosa. Olha, e tudo isso aqui no Bazar da Rainha, no Shopping Manaus, Vinha Norte. O pessoal da live tá perguntando onde é que tá acontecendo o Bazar da Rainha, né? Gente, o Gigante do Norte está no Shopping Manaus, Vinha Norte. Hoje e amanhã, sexto e sábado, de 10 da manhã até 10 da noite. Horário estendido. Não tem desculpa pra você não vir, hein? Dois dias de compra, de 10 da manhã até 10 da noite. Olha aí, ó. É desse jeito. Vem, vizinho, deixa eu falar com essa mulher rapidinho aqui, que ela tá mais agitada do que não sei o quê. Tu tomou Guaraná em pó, foi? Não, querido. Eu tenho muita energia pra trabalhar. Ah, é? O que nós temos aqui pra oferecer rapidinho, vizinho? Rapidinho. Nós temos peças de 3 reais, calçadinhas, bermuda, temos peças de 3 por 10, peças a partir de 5 reais e vestidos a partir de 10 reais. Chegou aqui é na hora. Vem, papai, vem pro lado de cá, vem do lado de cá. Vem pra cá, vizinho, vem pra cá que o negócio tá bom demais. Olha o outro aqui ajeitando o relógio. Tem relógio também. Quanto é que tá custando esse relógio aí, vizinho? Quanto é que tá o preço? 35 reais. Chegou, levou na hora, 35 reais. Tem feminino, masculino, tem de todos os gêneros aqui, não tem problema com nada. Olha, olha só essa bolsa infantil aqui, é pra criançada que tá voltando aí, coisa maravilhosa. Agora, isso, agora o negócio. Olha aqui, ó. Vamos pegar essa bonita. Pega aqui, Rainha, pega aqui. Presta atenção no que ela vai falar agora. Uma bolsa da couro fino, geralmente custa 100, 150, 200 reais. Um bazar da Rainha não só 50, né, Helene? 50 reais as bolsas grandes da couro fino, tem menor de 30 reais. Abre, bora, bora, abre, Rainha, pra gente mostrar isso aí. Quem tá em casa quer ver essa novidade. Vou tentar comprar porque aqui é barato de verdade, olha. Bolsa grande, estilo sacolão aqui, olha. Aguardando você, peças novas, tá? Olha aqui. Sim, com certeza. Mostra aqui, vizinha, mostra aqui. De 120 por 60 reais. De 120 por 60 reais? Essa prova d'água. Morfá, vizinho. Pô, bateu aqui já. Conômito, despertador e alarme, olha aqui. Olha só que perfeição. Segura, vizinha, perfeitou a prova d'água aí pra você levar agora. Por incrível que pareça, não tô achando o Thiago Cuara desde a hora que eu cheguei aqui. Sumiu junto com a Carol. Olha só, quem gosta aqui de... Ô, bom, você aqui vai casar, mano. Vamos lá. Quem vai se dar um nó, né? Vai, olha aí. Você aqui tá pedindo compromisso, quer fazer, amarrar o tico-tico no fubá, qualquer coisa. Dá um nó, dizer que tá junto. É, tá junto, se amigar, casar, o que for. Venha comprar sua aliança no Bazar da Rayana. A partir de quantas alianças? Tá seis. Seis reais a aliança, amigo. Só não casa se não quiser. E se você que gosta de enrolar três, quatro mulheres, tem várias iguais, olha aqui, Tem várias iguais, gente. Dizem uma coisa maravilhosa. Olha só, gente. Tem de tudo um pouco. Agora a gente vai pro lado de lá, gente. Pro lado de lá que... O lado daqui é o lado que o pessoal tá guardando desde cedo. Desde cedo. Quara, vem cá, Quara, vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus, não aparece o pastor do Universal. Não, é o Quara do Politicano, logo avisando. Perfumes pra você, nasceroso. Isso aqui não fica no meu pé, não, né? Não, não, né? Não fica no meu pé, não. É pra você passar e fazer o amado ou amada se apaixonar de vez. Gente, maravilhoso. Isso aqui é... Azarroa, é gíndido. Mostra só daqui, por favor. 33% de essência, é perfume mesmo, parfum, qualidade. Quanto, meu amor, de quanto? Só que no Bazar da Rayana, um é 30, dois é 50. Dois é 50. Dois é 50. Você tá levando dois por preço de um. É verdade, é verdade. E eu posso escolher o outro também, né? À vontade. Pode, pode. Tudo aqui é à vontade. Você só leva o que você quer. Só o que você quiser. Você vai levar o que você quiser. Temos perfume, temos hidratante. Ó, aquele lá da linha Azarroa, tem o hidratante dele, ó. Olha aí, ó. Sente o cheiro. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. 33% de essência, durabilidade de 12. Tá de quanto esse negócio aí? Um é 30, dois é 50. Dois é 50. Dá pra... Ah, pode, pode? Pode. Então pronto, tá resolvido. Chegou aqui, procurou a... Diana ou a Maria da Amaca. Perfeito, obrigado, meu amor. Tudo de bom. Começou ali, começou do lado dali. A Rainha sabe que tá todos os negocinhos baratinhos aqui de bom também, ó. Olha, o perfume essencial que no catálogo da Natura custa R$194,00 no Bazar da Rainha por R$70,00 apenas. De R$194,00 por R$70,00 apenas. Aceita crédito, débito e pix. Várias unidades aqui, olha, tem perfumaria aqui, sabonete. Tudo da Natura, com mais de 70% de desconto, gente. Só no Bazar da Rainha, nesse valor, e só nos dois dias de bazar. Terminou o bazar, acabou o preço. Tem câmera de segurança aqui na entrada? Tem não, né? Porque o pessoal tá perguntando, Patrick, se eu for com a menina lá, Patrick, da outra rua de trás, será que não? Não, não, traz uma de manhã, depois traz uma tarde, já tá noite, não tem problema. Vai levar porrada. Vamos pra cá, a Rainha, vamos... A gente não entrega, nem no consumo. A gente só tá aqui pra atender. É, pra atender, a gente não se mete na vida pessoal do cliente, não tem problema, pode trazer. Tem presente pra todos. Tem presente pra todos, pra todas, olha, bora circular. Tem muita coisa bacana aqui nesse corredor também. 10 reais eu não acredito, não. 10 reais a Bermuda. Não, isso aqui, se tu for em outro lugar, isso aqui dá 30, 40 reais. 10 reais a bermuda jeans masculina, camisas de R$ 9,99 também, olha. Camisas masculinas. Muita peça boa, barata no Bazar da Rainha aí, a partir de 1 real. Tem peça de 3 reais ali, Rainha, é isso mesmo? 3 reais a peça de roupa aqui, olha só. Que roupa é essa? Mostra, vizinha. Qualquer peça aí, ó, 3 reais, tem peças a partir de 1 real, amiga, até 70 reais o preço máximo, é que a gente honra com o que é divulgado. Verdade, é verdade. Pô, gostei, olha, sinceramente, preste atenção. E aqui tem várias peças de roupas também, muitas peças de roupas. Aqui é o quê? Muita roupa, roupa, bolsa. Olha lá, olha aqui os bonés, tem óculos também, olha, tudo com 50% de desconto. Maquiagens da Mary Kay, olha. Gente, Mary Kay, desse valor só no Bazar da Rainha. Quanto, quanto, quanto? 50 reais apenas. Não, tá dado, tá dado, tá dando, tá dando, tá dando. Mary Kay é caro, né? Tá dando, já virou a Rainha resgatando vidas. Sim, quase isso. Olha só que bacana. Óculos a partir de quanto aqui, vizinha? 50 reais. 50 reais os modelos de óculos que você vai encontrar aqui no Bazar da Rainha. Vamos seguindo em frente também, do lado esquerdo aqui, tem o queima de estoque. Mora, gente. Cuca, olha só que bacana, como? Cuca Style, olha, promoção, olha aí, ó. Queima de estoque, peças a partir de 25 reais, olha, pra você. Você quer fitness, legs, shorts, camisetas, tanto pra homem quanto pra mulher. Peças baratinhas aí da Cuca Style. Queima de estoque, produtos novos, de marca, de 25 reais pra você malhar e ficar. Ah, preço de banana. Olha só que bacana aqui. Olha aí, gente, tudo muito barato. Olha esses estantes que lindos. Gente do céu, tá maravilhoso, tudo bem decorado. Olha, 25 reais. Agora, o que que tem aqui? Aqui é o quê? É só tiaras? É, aqui tem acessórios, né? Bijuterias e acessórios, olha. Aqui é pro homem que gosta de marcar a mulher e dizer, olha, tu é minha e de ninguém mais. Pronto, aí arrasa, olha. Oito reais apenas. Oito? Oito reais apenas, olha. Foco no valor, oito reais. Perfeito, maravilhoso. Muito bacana. Olha, você que é jovem. Você que tem seus 13, 14, 15, 16 anos que pega mesada. Você que é mamãe, né? Que tá afim de comprar uma lembrancinha. Nós estamos em época de aniversário, hein? Sim. De muitas férias de aniversários. Eu tenho mamãe que tem princesa, olha esse óculos infantil, a coisa mais linda. Kids, você encontra no Basar da Rayana. Muitas variedades, relógios, pulseiras. Você encontra brinquedos. Tem gente chegando agora, Rayana, vamos explicar novamente. Segura aí, segura aí. Tem gente chegando agora pra... Onde tá acontecendo o Basar da Rayana hoje e começa que horas e vai ter que horas? Olha, o Basar da Rayana hoje, sexta-feira e sábado, dias 27 e 28, de 10 da manhã até às 22 horas, até 10 da noite, horário estendido. Dois dias de muita compra pra você vir com a sua família, faça sua caravana, avisa todo mundo, amigos, vizinhos e vem-te embora pro Shopping Manaus, Via Norte. Estamos te aguardando. Os melhores empreendedores da região norte estão aqui no Basar da Rayana. E se você quer conhecer mais do Basar, sigam nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, Basar da Rayana, que a gente tá te esperando. Siga o nosso Instagram, acesse nossa página no Facebook, que a gente tá pronto e te aguardando. Venha conhecer o evento, entrada gratuita, não esqueça da sua máscara, por favor. Importante frisar que o Basar da Rayana cumpre todas as medidas de prevenção. Todas as nossas empreendedoras vacinadas, viu, Patrick? Com certeza. Vacinadas. Se morder, não vai... Não, todas vacinadas. Vacinadas, com álcool em gel na mesa e todo mundo de máscara, aguardando a sua visita. Tá certo. E olha só, tem gente perguntando aqui, deixa eu ver o nome dela. Como é o nome dela aí, tá? Você tá perguntando onde vai ter? Na Zona Leste novamente. O nome dela é a... Adriana. Olha, nós vamos estar na Zona Leste. Saudade. Mano, o pessoal tem ciúme. Os clientes têm ciúme, porque todo final de semana a gente tá em uma zona. Hoje é Zona Norte. Semana que vem compensa. Depois Zona Sul, depois Zona Leste. Então sigam nossas redes sociais no Instagram e Facebook pra você acompanhar todas as nossas redes. Mas nós vamos estar na Zona Leste quinzena de setembro. Pronto, tá feito. Olha só, o pessoal chegando aqui pra fazer compra. Olha só o pessoal na compra aqui. Vizinho, vizinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Ele tá aproveitando? Sim. Gostou do Basar da Rainha? Bastante. Tá com um cara que tá com cem reais aqui nessa bolsinha. Infelizmente não. Gaste, gaste, gaste tudinho, vizinho. E aqui o quê? Olha, gente, esses acessórios aqui. Produtos também militares, né? Táticos. Produtos táticos. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. Tem teser. Tem que eu tô quase pra apanhar toda noite. Olha aqui, ó. Tem, olha, aí tem mesmo. Tem, tem tudo, tem tudo. Olha só que bacana. Isso aqui é pra quê? Isso aqui é pra colocar na estante? É isso, é? É um cofre. Cofre? Não. Mostra aí que eu vou assustar logo minha sobrinha, que ela pega tudo. Olha só aqui que legal, gente do céu. Carteira de cinco reais. Não, Raina, bora abrinho, bora abrinho, bora abrinho, bora abrinho pra gente mostrar. Cinco reais, hein? Cinco reais, produto novo, tá? Cinco reais apenas. Incausado. Bazar é assim. Bazar é assim. Cinco reais, carteira masculina. Só no Gigante do Norte, gente. Realmente, realmente, realmente. Tirei o chapéu. Parabéns, hein? Depois eu passo aqui pra pegar um taser. Ai, tem tudo, gente. Tira esse bazar, vem pra cá que tá bombando. Raina, agora olha só, presta atenção que tem roupa de praia também, né? Isso mesmo. Quanto, hein? Quanto, hein? Isso. Tem de um, cinco, dez, vinte e nove, noventa e nove. Tem? Cinco reais. Olha só que bacana. Ó, cinco reais. Pra você arrasar. Olha aí, pra você arrasar na praia, o chapéu de praia. Com certeza. Olha, barato esse chapéu, olha aí, ó. Perfeito. Detalhe, a esposa vai amar, vai amar. O marido, olha, o homem, ele gosta de mulher bonita. A mulher tem que se cuidar, não é verdade? Um real, olha. Pronto, chegou aqui, já leva o seu e leva do seu filho. Quem mais, Raina, que tem na frente aqui? Tudo, olha aqui. Cinco reais, cinco reais aqui no chão. Cinco reais, cintos de couro, bijuterias, acessórios, tiaras, tá? Todo mundo aguardando pra comprar, então vem pra cá, porque promoção de verdade é baseada a Rayana. Tem cintos ali, quanto é que tá o cinto, Rayana? Tem cintos, amiga. Tá vinte e nove, noventa. Quanto? Vinte e nove, noventa. Gente, perfeito, olha só que chique, maravilhoso. Isso, pra você usar com vestido. Não precisa mais daquele enxame todo, né? Hoje é um negócio mais discreto. Quatro e noventa e nove, aqui embaixo também. Olha, pijamas infantis. Você, mamãe, papai, venha comprar pijama pro seu filho, pra sua filha. Calcinhas, cuecas, olha. Tudo aqui aguardando você. Bolsa e sapatos. Olha aqui sapato social, Patrick, olha. Olha só que bacana, gente. Chegou. Quanto é que tá esse sapato aqui, por exemplo? A gente vai falar logo o valor que tem vinte reais. Isso aqui, quando tu vai na sapataria, tá quarenta, setenta. Olha, que sapatilha nova. Isso aqui é quanto? Quanto? Dez reais sapatilha nova. Sapato social de vinte reais. Dez reais. Pelo amor do amor, gente. Nova. Sapatilha nova. Dez reais apenas. Nova. Gente, você tem que vir pra cá. Você tem que vir pra cá. Dez reais só a sapatilha. Dez reais a sapatilha. Os sapatos sociais de vinte reais apenas. Tudo produto novo, tá, Patrick? Tá dado, tá dado. Olha só, bichuteria novamente. Gente, quando eu era jovem, eu usava isso aqui, Rainha. Quando eu era jovem, eu usava esses cordões aqui, ó. Meu Deus do céu. Apesar mais, querendo produto. Eu usava isso aqui. Eu gostava. Gente do céu. O sapatilha é semi-preciosa, viu? Semi-preciosa. Gente do céu. Rainha, olha só a quantidade de variedade de produtos que tem aqui. Sim, gente. Olha, um belíssimo trabalho. Tudo feito à mão, né? A Rita também é artesã. Tudo baratinho. Peças a partir de um real aqui no estande dela. Gente, é muita coisa boa e barata. Tem peças em aço ali também, olha. Na Nathis Prata. Quem gosta de prata? Tem prata, tem prata também. Tem prata, tem prata. E o som tá rolando, vizinho. Vem gastar tuas moedas pra cá, que o lado daqui tá bom. Vamos lá, vamos lá. Mostra aqui. Peças de prata, olha. Pra quem curte prata, não é só prata. Aqui na Nathis Prata você encontra, olha. Tudo na caixinha de presente, que tem presente armado. E comprou aqui, ganha um brinde. É só masculino ou tem feminino também? Só tem feminino. Só tem feminino. Ah, olha só que bacana. Tem brinco, tem anéis, tem anéis, tem anéis. Tem anéis, tem quem mais? Colares. Colares, a pavanchilha, tem vários tipos de brinco. Tem pince pra orelha ali no peixinho. Pince pra orelha. Ih, rapaz, a moçada ainda gosta do pince ainda, até hoje, né? Vem, vem, Patrick. Olha essa oferta, produto novo. Um vestido desse por aí custa 30, 40, 50 reais. Olha quanto aqui no Bazar da Rainha. R$17,99 pra você levar agora. Bota a Carol pro lado de lá, que se ela ver isso aqui, ela vai querer levar agora. A Carol é desse jeito. Ela já veio logo. A Carol veio igual picoleseira. Até um bagaço de moeda hoje que ela disse, eu vou levar, vou levar, vou levar. A Carol vai assistir nessa live agora do Portal CM7. Vem pro Bazar da Rayana. Começou agora, 10 da manhã. Hoje é amanhã, dois dias de bazar. Te esperando aqui no Shopping Manaus Vianorte, aguardando você e sua família. Entrada gratuita, estacionamento amplo. A praça de alimentação do Shopping também te aguardando, você e sua família. E a gente tá aqui. Sucesso e o Portal CM7 fazendo essa cobertura pra mostrar pra toda Manaus, o gigante do norte. Com certeza. Mostra o estacionamento aqui do Shopping Vianorte, ali o terminal, pra você ver, pra você se localizar e saber que estamos aqui, já pronto pra te receber. Agora, Patrick, se eu comprar a roupa. Onde é que eu vou ficar? Olha, tá aqui, vizinha. Tá aqui, ó. Você vai se esconder aqui dentro, né? Vem aqui, tem um espelho aqui. Eita, Dona Maria! Olha só. Que isso, vizinha. Aí você vai experimentar a sua roupa aqui, já vai sair daqui todo estiloso e vai seguir direto pra sua casa. Já pode sair vestido, né? Já, a gente prepara aqui com tudo amor e carinho, aqui o provador de roupa. Ah, eu quero experimentar a roupa, Rayana. Você vem no nosso provador, quiser sair daqui já com a sua roupa no corpo, não tem problema. Não tem problema. O cliente é que manda. Nós estamos aqui pra atender a clientela de Manaus, o Bazar da Rayana, o Bazar do Povão. Que é sucesso, bomba. Sete anos de sucesso. Patrick, tu já conhece. Com certeza. Bazar da Rayana. Aí, a gente há sete anos vem fazendo história em Manaus, com o Bazar de qualidade, limpo, organizado, seguro, regularizado. Uma empresa séria, avisando o melhor dos clientes. Olha, mora pro Saize. Presta atenção, presta atenção. Vou desistir de colocar aqui. Vai. Olha aí, ó. O melhor preço de Manaus é aqui, meu amor. Você já vem, você já compra, você já economiza, não é verdade? É isso mesmo. Aí, nós temos do outro lado ali, ó. Tem uns produtos infantis ali, presta atenção, meu Deus do céu. Aqui, artigos decorativos pra sua casa. Você quer comprar itens decorativos pra sua sala, pra sua cozinha, pro seu quarto? Aqui na Bela e Biju Presentes, você encontra, olha, pra você decorar aí, ó. Olha os cactos que tá na moda, né, agora. Tá na moda, tá na moda. Cacto, você encontra também itens de papelaria, maquiagem, olha, xuxinhas. Você, né, que é católico. Gente, muita coisa linda, boa e barata. Garrafinha, olha, pro seu bebê. De vários personagens do Batman. Agora, Rayana, vamos lembrar novamente pra quem tá em casa. Vamos lembrar novamente pra quem tá em casa. Tudo, 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 tudo. Por apenas de um real, a partir de um real, até... 70 reais. É pra levar agora. É pra levar, vocês viram um pouco das ofertas, porque o bazar é imenso, mais de 50 estandes te esperando, a gente visitou alguns, né, bora andando, Patrick. O pessoal quer ver mais ainda, o pessoal tá pedindo misericórdia. É, meu irmão, que tá vendendo demais. Moda plus size aqui, bolsas, olha. Você, o pessoal sempre pergunta, né, tem moda pras mais cheinhas? E aí, moda pra cheinha, vizinha? É, meu irmão. Mostra aí, Graciela, ó. Moda plus size, tá? Você encontra aqui no estande da Graciela, vestidos. Gente, aqui a gente atende todo mundo. Moda plus size, moda masculina, moda feminina, moda infantil, acessórios, maquiagem, brinquedos, cosméticos, artesanato, semijóias, brinquedos, olha. Olha esses vestidos aqui, ó. Ainda agora não para, né? Eu tô observando aqui que é o pessoal saindo do shopping aqui e tem gente que vindo especialmente pra cá, né? Os clientes vêm direto pra cá, entram no shopping aí pra comer, pagar estacionamento e é sucesso, é um entra e sai e o negócio não para que a gente... É um vucu-vucu que a gente vai gastando, vai gastando. Olha, você que tá procurando um look. Esse look aqui é um look social também não, né? É pra noite, balada. Vai pro forró, liberou agora, né? Até três da manhã. Pois é, então, mano. Periguetá, tá aqui. Tá aqui, mano. Vem comprar, olha. É rápido, fácil, levantou, já foi. Tá aí, tá resolvido. Lindo, maravilhoso e econômico. Tem mais? Tem mais comportados também. Isso aí é difícil, hein? Pai pra igreja, pai pra igreja. Isso aí, pelo amor de Deus, pai pra igreja. Aí, ó, vestido pai pra igreja também. Mano, aqui a gente atende todo mundo. Ai, Rayana, eu quero uma roupa pra mim arrasar hoje à noite. Eu vou pro forró. Tem. Rayana, eu vou pra um casamento. Tem. Eu vou pra igreja. Tem. Rayana, eu vou pra Ponta Negra. Tem. Eu quero comprar um presente que eu vou pro aniversário. Tem. Gente, tem de tudo. Ah, eu quero comprar um presente pra minha mãe. Tem. Vou comprar um presente pro meu filho. Tem. Tem também. Então, pronto, gente. Você não tem que duvidar de nada. Já chega. Tá aqui. Vem pra cá. Roupa infantil. Tácio, vai levando quem tá em casa agora pra começar a observar como é que tá esse preço baixo enquanto as pessoas estão aí tentando entender. Agora tem gente pra caramba chegando por aqui o tempo todo. Graças a Deus. Amém. Eu tive que tirar pra não poder falar com vocês, mas a gente percebe aí que tá sendo bem recebido por todos aqui. Sim, gente. A gente tem uma equipe maravilhosa, as melhores empreendedoras atendendo, os melhores empreendedores, as melhores lojas, os melhores preços, descontos. Vazar de verdade é Vazar da Rayana, Vazar do Povão, produtos a partir de R$1 com preço até R$70. Você pode vir conferir as ofertas, que aqui a oferta é garantida e os preços são caprichados. Então, pronto. Bora fazer um tour aqui rapidinho. Um tour rapidinho pra gente finalizando, pra gente mostrando pra você. Preço baixo, economia, roupa a partir de R$5, R$4, tem roupa aqui também na promoção de R$20, tem sapato de R$20, tem tudo, tudo, tudo por um preço incrível. Tem aqui, olha só o que que é isso aqui, é o povo, tem o povo, tem roupa feminina, tem roupa masculina, tem tudo, vizinha, tudo, 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 eu tô falando tudo, né? Olha só que bacana aqui, desse lado aqui tem também roupas aqui na promoção. Olha só a promoção de quanto? R$5 pra levar agora. Aqui, ó, peças pra senhora, terceira idade. Três peças por cinco. Três peças por cinco. Tá dado, Rainha, o pessoal tá demais aqui. Três peças por cinco reais, tem moda pra senhora também, tá? Pra vovó, tem moda casual, social, pra igreja, tem tudo, Patrick. Tem infantil também. Vizinha só tá fazendo a limpa aqui, né? Calada, né? Tá só comprando na manha aqui a vizinha, só escolhendo, tá certo, Deus lhe abençoe. Vamos seguindo pra cá, vamos seguindo pra cá, tudo bem, vizinha? Olha só, presta atenção como é que tá bacana, aqui foi o sapato de R$20 que a gente viu agora há pouco. Tá caro, mas tá bom. Bolsa, bolsa, R$10. Abre, vamos abrir, vamos abrir. Tem um bolsinho aqui na frente pra guardar a passagem, né? Olha aqui, abre aqui na frente. A moeda, é verdade. Olha só. R$10 a vez. Eita, tá bom demais, vizinho. Tá parado. Tá muito, tá dado, tá dado. Cadê? De R$2,5. Não, Rainha. R$2,5. Olha aqui, ó, os produtos táticos, as bolsas, né? Aqui tu gostou dos produtos táticos, né? Agora, Raio, a gente falou uma coisa, tem roupa também, porque a gente também não pode falar, ah, só tem roupa pra mulher magrinha, né? Tem roupa pra mulher, né, que tem um corpo esbelto, mais fortinho e tem idosos? Tem, tem pra plus size, tem pra todos os tamanhos, PMG, GG, extra G, a gente atende todos os públicos, aqui tem roupa pra tudo. Pra todos, não falta pra ninguém não, e tudo mesmo valor. O que é o valor da menina de R$14 é o valor da senhora de R$60, R$40, R$30, é pra todo mundo, né, vizinho? Vizinho pra todo mundo. Vizinho pra fazer a partir de R$1,00 até R$1,00. Aqui, ó, perfumes. Tudo de perfumaria, olha aí, ó. É, caixa de sabonetes, perfumes hidratantes, rolon, tudo da Avon, quem ama produto Avon, Natura, venha visitar o stand, tem maquiagem, a gente aqui você encontra de tudo. É impossível vir aqui e não comprar nada, Patrick. Meu Deus, é capaz de gastar até a passagem que tá um e pouco, né, aqui. Olha, mano, o olho, como é? O olho grego, né, que tá na moda. O olho grego, olho, não é o beijo grego, é o olho grego, tá bom? É, mano, é o olho grego. É o olho grego. Olha aqui, ó, essas pedrarias, olha aí o colado Titanic, né? Quem é esse Titanic? Essa é a cara da Meriane, Joefs, ela tem um desse aqui, ela tem. Olha aí, ó. Gente, tudo barato, semi-joia, promoção, aceita cartão de crédito, débito, aceita... De quanto tá esse cordão aí, vizinha? R$39,99. R$39,99, essa é a cara da Meriane, Meriane tem um desse aí, lindo. É o cordão com pingente, tá? É o conjunto, né, só o pingente não. Agora essa pedra, essa pedra tá escandalosa, né? Cheguei, vizinha. R$40,00 tudo, já na caixinha de presente. Olha aí. Aí você usa, né, o caboclo vai olhar e é Romanel. Aí você vai dizer, que é, querido? Porque um desse na Romanel custa R$800,00. É ouro, é ouro, é ouro, é ouro. É ouro, enxalá, não tem problema. Aribaba, vizinho, bora pra ali. E pronto, bom, fui na roupa masculina também, tem roupa masculina, olha só. Não vai... Olha só, gente, que bacana. Quem gosta de fazer... Eita, hoje o povo tá, que tá. Fui na Ponta Negra, de gente correndo na Ponta Negra, aqui na Zona Norte tem muita gente também. Tem as meninas ali pro pessoal arrasar, olha, os homens, eu sei quem tem... Casal fitness, né? Vem pro bazar da Rayana comprar o look fitness. Dá pra comprar tudo combinando, né? Ele e ela, né? Já sim, já sim. É porque se descombinar uma cor, a porrada não come. É mãozada na cara, é tapas, bonés aqui, a gente já mostrou. Vamos seguindo aqui, só bolsa, só bolsa. Só bolsa aqui, ó. Tudo de bolsa aqui. Tudo mochila de lado, lateral, frontal. Tem a preta, então eu me modelo a preta, tem azul escuro, eu amo azul escuro. Olha aí, ó. Tem várias cores. Aqui, ó, qualquer bolsa, 15 reais, aqui, ó, essas aqui, ó. Tá vendo, mano? Aqui só não compra se não quiser, amigo. Tu pode bater cheiro que você tenta fazer igual, mas não tem, é bazar da Rayana, viu? Recuse imitações, recuse imitações. Que aqui é sucesso e a gente tá aqui aguardando você, toda a equipe, aguardando o nosso totem de álcool em gel, a gente aferra a temperatura. Vem pra cá, bazar da Rayana, é aqui, ó. Bazar da Rayana, meu irmão. Vem pra cá que você vai ter tudo aqui que você quer. Já ganhou aumento, já ganhou aumento, Rayana, já ganhou aumento. Aumentou, aumentou. Acabou de ser promovido. Tá promovido, é o diretor da entrada agora. Tá perfeito, gente, agora... Olha esse portal. Olha só, não, presta atenção. Olha o portal que eu mandei fazer, uma artesã. Bazar da Rayana valoriza os artesãos. Uma artesã maravilhosa fez isso, saiu daqui 2 horas da manhã montando isso aqui ontem. Agora, isso aqui não é só pra fazer bazar da Rayana, isso aqui é pra receber toda essa beleza pra receber quem tá vindo de casa, né? Você chega, bem recebido, tapete pra você passar. Tudo com muito amor, com muito carinho, porque você, amigo, o cliente merece melhor. E está no Gigante do Norte que isso acontece, né, Bazar? Não, não tem igual, não tem igual. Pode bater xerox, não tem igual. Olha lá o vizinho ali vendendo ainda bijuteria, ele tem muita bijuteria. Gente, não tem igual. Você tem que vir pra cá, Shopping Vianorte, a partir de que horas a que horas, Rayana? De 10 da manhã até 10 da noite, hoje e amanhã, sexta e sábado, hoje e amanhã, não esquece. Ai, Rayana, não dá pra mim sexta, vem amanhã sábado. Vem amanhã. Ai, Rayana, mas amanhã já vai ter acabado. Negativo, meu amor, amanhã todo mundo repõe mercadoria. Então, venha prestigiar, venha comprar, porque é barato, você economiza, seu bolso agradece e você sai feliz. Com 100 reais aqui, ó. Tem até uma ideia, uma ideia, uma ideia. Tem também pra você vir, olha só que bacana, olha a ideia. Você vem, tu compra de 1 até 70 reais e tu pode revender depois. Sim, nós temos um público muito grande de revenda. Pessoas que vêm pro Bazar da Rayana compram pra revender na sua loja, no bairro, na faculdade, pros vizinhos, porque é barato. Você compra e revende, não ganha a grana em cima. Pra quê, meu amor? Melhor? Não tem igual, vizinho. Então, corre pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vizinho, vem pra cá, vizinho. Ele ganha um aumento, já ganha um aumento, aumenta, 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 já ganha um aumento, já tá resolvido a situação dele. Tá a tua carteira que eu vou assinar. Tá bom demais. Então, pronto, Rayana, vai a gente se despedir com o estilo. Eu vou aproveitar pra falar aqui uma situação pra despedir com o estilo. Não tem outra igual, uma pessoa que desde quando começou, desde quando começou, foi em todos os lugares aqui da cidade de Manaus. E sempre atendendo o próprio cliente. A vendedora tá lá, mas eu tenho prazer de ir lá e dizer assim, não, vizinho, é aqui, ó. Esse é o preço, esse é o fulano. Não, não, faz pra ela, pode fazer pra ela o que eu tô pedindo. Então... Sim, sim. É um prazer, né? Eu e o meu esposo, a gente ama o nosso público e a gente tá aqui do início ao fim atendendo, recebendo os nossos clientes. Porque vocês merecem o melhor. Basar da Rayana, sete anos fazendo história, com os melhores empreendedores, com produtos baratos de verdade, porque nós somos um bazar de verdade pra servir a população. E a gente tá aqui de braços abertos, dois dias, sexto e sábado, dias 27 e 28, com produtos a partir de um real, com preço máximo até 70 reais. Vem pro gigante, vem pro melhor e compartilha a live do Portal CM7 pra gente bombar essa audiência. É isso aí, não esquece, hein? Acabou aqui, a Patrícia não deu, não deu de verdade. Se prepara, vai lá no Instagram, né? Pra poder saber onde vai acontecer o próximo bazar. Sim, siga o nosso Instagram, Bazar da Rayana, Facebook, Bazar da Rayana, pra você acompanhar todos os nossos bazares. Todo final de semana tem Bazar da Rayana em alguma zona de Manaus. Siga o nosso Instagram, Bazar da Rayana e no nosso Facebook. Exatamente, tem chapinha aí, porque esse negócio aqui tá calor pra caramba. Tá muito quente, vizinho, não sei como é que vocês aguentam, vocês mulheres. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado pelo carinho de todos. Eu quero agradecer a cada um de vocês, compartilhem ao máximo, ajudem com que o seu vizinho, a sua vizinha, a dona Maria, chama a sua mãe, dá uma volta por aqui, não perde a oportunidade. Traz aí 70 reais, que tu vai sair com mais produtos do que o de pró de 70. Mas se tu vai se apaixonar por um só, você vai amar. Tudo novo, arrumadinho, cheiroso e o atendimento de primeira. Qualidade, preço baixo, é no Bazar da Rayana. Entrada gratuita, vem, estacionamento amplo, uma estrutura maravilhosa te esperando. E não mente que tem a aceita Pix. É, aceita Pix, cartão de creche, débito, as meninas, negocinho, estão prontas, vou esperar, é aguardando você. Bruto, beijo e abraço, e o Tássio vai levando você dentro do Bazar da Rayana. Eu vou agradecer na audiência de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, daqui a pouco ao vivo, de qualquer ponto da cidade de Manaus, com informações e notícias, mas Bazar da Rayana é no Shopping Via Norte, aqui na zona norte da cidade de Manaus. Imagens do nosso drone, bambam, Tássio Pierre, reportagem de Patrick Jones, o vizinho, para o portal CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Manaus e o mundo cabem aqui.